Olá, meus amigos, que o Espírito Santo venha iluminar a cada pessoa que tem sede, sede de sabedoria ou da sabedoria. Você sabe por que que, aqui pra nós, sabe por que que muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo, não recebem o Espírito do Senhor Jesus? Você sabe por que? Você sabe por que? Esse é o princípio. Elas não recebem o batismo com o Espírito Santo, ou seja, não recebem o Espírito Santo porque elas colocam a sabedoria em segundo plano em suas vidas, só isso. Elas preferem dar vazão, elas preferem dar força para a alma, que são as sensações, os sentimentos, que são o glamour deste mundo, aparecer nas redes sociais, enfim. São pessoas que pensam que estão, são tendenciosas para a alma, que é a carne. A alma, no caso, aqui é a carne. Quando a Bíblia fala, muitas vezes quando a Bíblia fala em alma, está falando em carne. Quando eu falo em carne, muitas vezes está falando em alma. Porque Deus nos deu o Espírito, a alma e o corpo. O Espírito, guiado pelo Espírito Santo, vai ter condições de guiar a alma e a alma, então, guiar o seu corpo. Bacana, não é? Você vê que há uma harmonia. O corpo sujeito à alma, a alma sujeita ao Espírito, que é a inteligência, que é o pensamento, e o Espírito humano sujeito ao Espírito de Deus. Então, é assim que funciona. Deus é trindade. Deus é pai, Deus é filho e Deus é Espírito. E Deus formou o homem com essa estrutura, Espírito, alma e corpo. Então, por exemplo, só para você saber a raiz dos problemas que as pessoas enfrentam, dos problemas que todos enfrentamos, prestem atenção. As pessoas dão vazão mais, dão atenção mais à alma que sente. A alma sente. Qualquer coisa que você sinta no seu corpo, é a alma que está se exprimindo. Então, a alma vê com os nossos olhos, a alma sente com o sentimento humano. Ela palpa, ela tem tato, ela tem ouvidos, ela tem gosto, ela sente, no geral, através do nosso corpo. Mas quem pensa, não é a alma, quem pensa é a cabeça. Então, quando uma pessoa dá mais atenção aos seus sentimentos, ela despreza o pensamento, o Espírito. Porque Deus, quando nos deu o Espírito, foi para pensar. Você vê que Deus nos deu a palavra dEle. Por que Deus nos deu a palavra? Porque a palavra é o Espírito. A palavra de Deus é Espírito e vida. Jesus falou isso. As minhas palavras são Espírito e vida. Então, quem dá atenção para as palavras de Deus, que é a sabedoria de Deus, quando você lê na Bíblia, sabedoria, sabedoria de Salomão, é o Espírito. Está se tratando do Espírito de Deus. Deus deu sabedoria a Salomão para escrever o que ele escreveu, para que nós pudéssemos pautar a nossa vida. Então, quando a pessoa dá atenção ou deseja, almeja a sabedoria, ela imediatamente recorre para a Bíblia. Ela quer ser sábia. Sábia, a sabedoria aqui não tem nada a ver com a sabedoria dos cientistas, não. Com a sabedoria desse mundo, não. Embora que Deus empreste a sabedoria dEle para que o mundo seja sábio. Mas as pessoas dão mais valor aos seus sentimentos, que é a alma, e é a alma que sofre, é a alma que recorre a drogas, a bebida, a prostituição, ao glamour, à vaidade, a carnaval. A alma que quer gozar a vida, porque ela sente prazer. Só que, quando vêm os problemas, a alma também geme, sofre, hurra de dor. Então, amiga e amiga, eu estou falando aqui com as pessoas que gostam de pensar. Se você não é uma pessoa que gosta de pensar, você é uma pessoa que não dá muita atenção para o pensamento, especialmente os pensamentos de Deus, a sabedoria de Deus, por favor, vá para outro lugar. Aqui não é o seu lugar. Aqui é o lugar para as pessoas que pensam. As pessoas que querem a sabedoria de Deus. Então, muitas pessoas não recebem o Espírito Santo, por quê? Porque elas priorizam a alma e não o espírito. Elas priorizam os sentimentos e não os pensamentos. Deus, na sua palavra, nos dá os seus pensamentos. Quem é inteligente, usa a sua inteligência para buscar, nos pensamentos de Deus, a sabedoria que vai fazer a sua alma se enquadrar. E, então, o corpo vai agradecer. Então, quando uma pessoa se aplica à sabedoria de Deus, ela vai ter a sua alma consolada, confortada, fortificada, fortalecida para enfrentar os problemas que tem neste mundo. Então, repito, a pessoa não recebe o Espírito de Deus porque ela prioriza a alma, os sentimentos da alma. Elas querem sentir. Elas pensam que o Espírito Santo é sentimento, é glamour. Elas pensam que o Espírito Santo, quando vem, a pessoa fica cheia de fogo, fogo, e sente isso, e sente... Não, o Espírito Santo, quando vem, ele nos dá uma consciência divina. Isso é muito glorioso. quando o Espírito Santo desce sobre alguém, ele dá uma consciência da sabedoria, da verdadeira sabedoria. Por exemplo, eu lembro, a título de exemplo, eu posso falar por mim porque eu sou testemunha e Deus é minha testemunha. Eu lembro que quando eu recebi o Espírito Santo, sabe o que eu mais pedi a Deus? Sabedoria. Oh, meu Deus, me dá sabedoria para saber como me conduzir, como pautar a minha vida, para mim não fazer besteira, para mim não casar errado, para não escolher um trabalho errado. Enfim, me dá sabedoria para saber escolher o que é melhor para a minha vida. porque a minha vida não está apenas restrita ao que eu sinto, mas está também ao meu Espírito que vai conduzir o meu coração, a minha alma e, consequentemente, o meu corpo vai agradecer. Então, eu pedi a Deus sabedoria. E o que é sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? O que é a sabedoria? A sabedoria é revelada para as pessoas que têm sede e fome de saberem qual é a vontade de Deus para suas vidas. Então, o Salomão disse que o princípio da sabedoria, o princípio, o início da sabedoria começa com o temor do Senhor. É isso. O temor do Senhor é o princípio, é o início da sabedoria. Por exemplo, neste momento, neste momento, muitas pessoas estão caindo na gandalha, estão na carne. Tudo que tem direito. Viveram clausuradas dentro dos seus problemas pessoais, depressão, insônia, nervosismo, ansiedade e medos e etc, durante o ano inteiro. Quando chega o dia do carnaval, ah, é? Então, larga, deixa de lado os seus problemas, ou melhor, finge que não tem problemas e mergulha com todas as suas forças na festa da carne. O que é a festa da carne? A festa da carne é a festa da alma. A festa da alma. A alma quer deitar, rolar, quer fazer tudo que tem direito, quer beber, quer usar drogas, quer isso, quer ter cinquenta homens, cinquenta mulheres, enfim, que é uma baderna. O corpo, a alma, a carne, a alma, é uma baderna, só quer sentir, sentir prazer nisso, sentir prazer nisso, ah, eu nunca senti isso, quero ver, vou experimentar. Ah, eu nunca bebi essa bebida, vou experimentar. Ah, eu nunca provei dessa droga, deixa eu experimentar, se ela está mais força, se ela dá mais sensações do que o que eu vinha usando. E assim as pessoas vão mergulhando, mergulhando a sua alma no inferno. E quando o corpo já não aguenta mais, vai pra casa tentar dormir. Mas a alma, a alma que sente, então deixa a pessoa aflita, às vezes com insônia, às vezes vendo vultos, ouvindo vozes. Por quê? Porque a alma, assim como ela recebe o prazer, o gozo, os prazeres da carne, a alma também recebe as desgraças da carne do inferno. Então, as pessoas que estão agora, nesse momento, mergulhadas no carnaval ou se preparando para o carnaval, essas pessoas que juntaram dinheiro pra comprar sua fantasia e sair pela rua, olha, bolas, essas pessoas só têm a perder porque elas estão dando vazão à alma, atenção à alma, priorizando a alma. Por exemplo, a pessoa diz assim, ah, eu quero me casar para ser feliz, olha a bola, como se casamento fosse símbolo de felicidade. Tem nada a ver, minha amiga, a pessoa casa normalmente e é duplamente infeliz, sofre mais do que sofria antes de casar. Bem, isso é outra coisa, eu queria que você soubesse, queria que você soubesse que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quando a pessoa teme a Deus, ela busca a sabedoria de Deus, que é a palavra dele, que é a Sagrada Escritura, é a Bíblia Sagrada. Então, quando a pessoa busca sabedoria de Deus, me ensina, me mostra, me oriente, o que eu devo fazer, o que eu não devo, me dá uma luz, me dá uma palavra, você sabe que uma palavra, apenas uma palavrinha que Deus lhe dá, abre todo o seu entendimento. Os céus se abrem para você e a chuva do Espírito desce. há um derramamento do Espírito. Mas, mas, é preciso que a pessoa mergulhe o seu pensamento naquilo que é sábio, naquilo que é sabedoria, que é a sabedoria de Deus, que é a palavra de Deus. Não sei se eu me expliquei direito, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo deve estar abrindo o entendimento daqueles que têm sede e fome de justiça. Sede e fome de justiça é sede e fome da palavra de Deus, é sede e fome da sabedoria de Deus. Sede e fome de justiça é sede do Espírito Santo. O Espírito Santo é a mente do Senhor Jesus, é sabedoria divina. Então, quando a pessoa teme ao Senhor, ela busca, ela prioriza a sabedoria, quer dizer, ouvir, atentar para obedecer a palavra de Deus. Jesus disse, aquele que me ama guarda as minhas palavras. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Então, a pessoa está caindo na gandela do carnaval, aí terminou, vem a quarta-feira de cinza, agora eu vou buscar o Senhor. Você acha que é assim? Será que o Espírito Santo vai dizer, agora eu estou cansada de sofrer, então eu vou buscar o Espírito Santo. Então, muitas das vezes as pessoas não se entregam com sinceridade, elas se entregam por interesse, olha, eu estou com o meu corpo, a minha alma sofrida, então toma aqui, Senhor, me dá o teu Espírito. Não, não é assim. Você tem que investir naquilo que você quer. Você tem que investir. e só para esclarecer, eu levei pelo menos uns dois anos para me converter. Por quê? Porque eu estava avaliando, pesando, fazendo as contas. Se entregava, se entregaria ou não a minha vida para Jesus, porque se eu entregasse, eu teria que abrir mão dos meus, da minha alma, dos meus sentimentos, eu teria que me enquadrar dentro do projeto de Deus. E eu, na minha ignorância, estupidez, achava que Deus não iria escolher a pessoa certa para mim. Eu pensava assim, de repente, ele escolhe uma pessoa que não vai combinar comigo, não. Eu pensava assim, de repente, ele vai me dar uma esposa, aquela careta, aquela criatura fanática, aquela criatura que tem pernas cabeludas, vestido longo, cabelo longo, que não põe uma maquiagenzinha, que não põe um batonzinho que eu gosto muito. Enfim, eu era um estúpido, ignorante, porque eu pensava que Deus não sentia também. E Deus sente. Deus sente o prazer que nós sentimos, o prazer do que é justo, do que é certo, do que é correto. Deus sente. Assim como o pai se sente feliz, se sente recompensado quando seus filhos vêm viver uma vida melhor do que a dele, é ou não é? Eu quero que os meus filhos tenham o melhor, melhor do que eu tive. Essa é a minha fé, porque eu sou pai. Agora, imagine Deus, pai. Pensa comigo, amigo, só um pouquinho. Por favor, vamos pensar só um pouquinho. Esquece o carnaval. Pensa. O princípio da sabedoria, o princípio do saber é o temor do Senhor. porque quando a pessoa teme a Deus, ela investe na sua sabedoria, ela investe o conhecimento da sua palavra, ela investe a sua mente, o seu intelecto nos pensamentos de Deus para saber o que Deus quer dela. Isso é o temor do Senhor. Então, muita gente não recebe o Espírito de Deus, embora esteja na igreja há anos, há séculos, tem gente gaga na igreja que não recebeu o Espírito Santo ainda. Por quê? Porque insiste em ditar as normas. Não, primeiro eu quero sentir, depois eu quero... Aí não dá. Então, amiga e amigo, eu espero que você esteja, digamos, entendendo essas palavras e muito mais. Eu oro para que o Espírito Santo venha esclarecê-la, esclarecê-la para vocês, tudo aquilo que nós estamos falando, porque o que nós estamos falando estamos pautados na palavra de Deus. Está aqui escrito, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha só que bacana. Bom entendimento, bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor, quer dizer, o louvor na vida dessas pessoas, o louvor de Deus na vida dessas pessoas permanece para sempre. Elas sempre serão gratas a Deus por isso. Salmo 111, versículo 10. Você pode ler, eu vou deixar aí guardado para você. Mas, por favor, não esqueça, o tolo, o tolo não tem prazer na sabedoria. O prazer dele está no que agrada a sua carne, seu coração, a sua alma. O prazer dele está no carnaval, por exemplo. O prazer das pessoas viciadas nas drogas é usar as drogas. As drogas são o prazer deles. Os alcoólatos são o álcool. Os jogos de azar são o prazer dessas pessoas. Os viciados. Os viciados têm prazer naquilo que é do diabo. Essa é a realidade. Mas, quem teme ao Senhor, quem teme ao Senhor, precisa ser convertido, não, para ter temor a Deus, basta temer ao Senhor, a pessoa está interessada, inclinada para a sua santa sabedoria, para que ela saiba o que Deus quer da vida dela. Para isso vem o Espírito Santo. É por isso que Jesus chama o Espírito Santo de guia. Quando ele vier, ele vos guiará. Ele vos guiará. O Espírito Santo é quem guia os verdadeiros, autênticos filhos de Deus. Que o Espírito Santo faça isso com você agora, a partir de agora e por toda a sua vida. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.